Eu gosto do padre como se ele fosse meu pai. Na verdade, ele era o único que eu conhecia com quem eu queria estar sempre. Vai embora? É isso que está querendo dizer? Eu não estou aqui, Leopardo. Até quando? Você é como uma pomba que vem numa tempestade e faz um ninho pra poder ficar e viver. E aí todo mundo acha que ela não vai embora. Mas ela sai do seu ninho esperando um bom tempo. E um dia ela alça voo para além das árvores do quintal. Para muito além, para longe. Até que todos a percam de vista. Eu sei quando chegou o Lírio. Mas não sei quando vai embora. Eu vou fazer o meu ninho aqui, Leopardo. Eu não vou mais embora. Eu vou ficar com você. Não vai dizer nada? Posso acreditar no que me disse? Fala sério, acho que é tão impossível assim, Leopardo. Parece um sonho. Tá, quer que eu te belisco forte pra acordar, então eu belisco, hein? Vai ficar... Vai ficar mesmo comigo, Lírio. Você me caçou, Leopardo. Eu sou sua última presa, não se lembra? Essa casa vai ser o nosso ninho. Seu filho vai ser meu filho, como se fosse do meu sangue também. O carinho por ele vai ser o mesmo. Eu sei, Leopardo. E como sei, porque ele é um pouco seu também, já que você trouxe ele ao mundo. Sem a sua ajuda, nem ele nem eu teríamos sobrevivido. Nós dois devemos isso a você. O que foi? O que houve? É por isso que aceito, meu amor? É por gratidão que se sente em dívida comigo? Não é porque me ama? Não, não, Leopardo. Não faço isso por gratidão. Porque se for por isso, eu não quero. Prefiro que as coisas... Olha, peraí, é melhor você nem continuar. Porque eu não faria isso só por gratidão e... E você também não é esse tipo de homem que... Que tem alguém ao lado só por obrigação. Ou te amam ou te odeiam. Eu prefiro assim. Eu não gosto de meios termos. E acha que eu poderia te odiar? O que acha que eu seria a única mulher no mundo que não olharia pra você? Você escolhe a data. Nos casaremos quando você quiser. É. E aí, como é que eu tô? Muito bem, meus parabéns. Pelo menos ele não chorou, né? Bravo, 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 bravo. Muito bem. Muito bem, senhor. O que você tá fazendo? Aprendendo a ser papai, Lala. Eu tenho que treinar muito. Porque logo vou assumir essa função. É mesmo, Lírio? Uhum. Já sabe da novidade, Lala? Bom, por aí eu ouvi uns rumores. Mas oficialmente... Olha, a verdade é que ninguém me disse nada. Então, senhora, oficialmente... Eu te informo que a sua menina e eu estamos comprometidos. E eu te peço a mão dela em casamento. Está falando sério, senhor Lepardo. É verdade que quer se casar com a Lírio? Claro que eu quero me casar com ela. Ai, meu Deus do céu. Parabéns, minha filha querida. Ai, que lindo, lindo. E o senhor também. Que tenha muitas felicidades, senhor Lepardo. Muito obrigado. E eu vou lhe dar não só a mão da minha menina... Mas ela inteirinha. Ouviu isso, Lírio? Claro que ouvi. Mas primeiro vamos esclarecer o negócio. Sim, sim. Vai ser de papel passado. Eu vou assinar todos os papéis que colocarem na minha frente. Para ela pelo meu lado, eu assino o que for. Tá bem, vamos nos casar na igreja. Olha, Lepardo, desculpa. Mas eu acho que na igreja não podemos nos casar. Seu casamento também foi no religioso? Lepardo, desculpa. Lepardo, desculpa. Lepardo, desculpa. Hay recuerdos que se envuelven en lágrimas, junto ao medo de volverme a enamorar. Lepardo, desculpa. Lepardo, desculpa. Lepardo, desculpa. Lepardo, desculpa. De qualquer forma, vamos ser felizes. Muito felizes. Lepardo, desculpa. 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 Que ficar com ele é impossível para o meu bebê e para mim. E na verdade já pensei muito bem. Eu não vou deixá-lo ficar entre o leopardo e eu. Tomara que você consiga. Porque vai ser bom para todos. Pode deixar. Ai, será que eu vou conseguir esquecer o João Miguel, meu Deus?